Começa o programa com informação. Um senhor, um trabalhador, um caminhoneiro foi encontrado morto dentro do veículo que ele trabalha em frente a uma cooperativa no Parque Industrial aqui em Maringá. Nossa equipe esteve lá e a reportagem com o Evandro Mandadori aqui no Balanço Geral. O fato deste caminhão estar o dia todo parado com as portas abertas chamou a atenção das pessoas no local. Quando foram verificar o veículo, encontraram na cabine um senhor de 54 anos inconsciente. Segundo os caminhoneiros que estão aqui no local, é natural que o caminhão passe a noite nesta via, aguardando o carregamento. E pelo estado do corpo, pode ser que a vítima tenha morrido durante a madrugada. Ao chegar no local, o senhor já em morte evidente, já com rigidez cadavérica, cianose, pele fria, sem nenhum sinal de violência externa. Mas é necessário ir ao IML para passar por toda a avaliação, principalmente porque aqui não conseguimos a história do que aconteceu. Já foi há bastante tempo, tem vômito na porta, claro que não quer dizer nada, mas precisa dessa avaliação final aí para se afirmar que foi uma morte natural. O veículo tem placas de São Carlos do Ivaí e o senhor seria morador daquela cidade. Um funcionário que trabalha na cooperativa, em que o caminhão seria carregado, relata que ele era um homem tranquilo e não tinha desavenças. De boa aqui, direto, eles carregam aqui toda semana, eles puxam a bagaça, toda semana eles estão aqui, de bom, de bem mesmo, tranquilo.